Então pessoal, para nós fazemos o nosso feijão cozido a vácuo, é muito fácil, se torna econômico, você canaliza gás, geladeira e tudo E para a gente que é duas pessoas, dá a quantia certinha da gente refogar o feijão e para almoçar e jantar Eu preciso aqui, já catei o meu feijão, escolhi ele, coloquei 3 quartos da xícara, faltando um dedo para encher dessa xícara aqui Mas talvez você não tenha uma xícara dessa, você pode colocar num vidro desse, vidro pessoal, vidro mesmo, não é plástico E essa tampa aqui, metálica, você coloca aqui e talvez você não tenha xícara, você conta aqui dois dedinhos Que dá aqui no fundo Ou se você preferir, para não errar a quantidade e tiver uma balancinha, você vai pesar 130 gramas de feijão Como o meu feijão já está aqui em 3 vidros, vou aproveitar e lavar ele no próprio vidro Que até então, posso achapalhar Lavar de novo O livro é da gente cozinhar com aquela poeirazinha das máquinas, da colherdeira E aqui eu vou encher da água Olha pessoal, a gente não enche até em cima de água, fica faltando também um dedo aqui Um dedo aqui para encher, fica aqui Aí a gente vai tampar Bem tampado, fecha bem fechadinho E vamos fazer com os dois também aqui Bom, todos eles faltando aqui no dedo Para encher Agora eu preciso de uma panela de pressão E eu preciso também de uma toalha de pano de prato Eu vou depois colocar algumas gotinhas de vinagre aqui Para não ficar escuro, quando a gente ferve alguma coisa na panela Coloca aqui um pouquinho de vinagre dentro Para não ficar escuro depois a panela Aqui é o seguinte, eu vou colocar aqui o pano Mas por que colocar o pano? Porque a medida que ele vai fervendo Para ele não dar atrito batendo no outro e quebrar Entendeu? Então a gente usa colocar um paninho aqui Para separar um do outro Nas paredes do Ó A gente coloca um pano Entre eles aqui também Nas paredes Dessa forma aqui Para ele não ter atrito Com as paredes da panela Tá dando para ver? E agora eu vou colocar água Aqui Então eu coloquei água Até Uns quatro dedos aqui Tá por aqui de água Agora eu vou tampar a panela E levar ao fogo Então pessoal Muito fácil Assim que vier a fervura Que estiver com pressão A nossa panela Você então deixa ferver Aí por vinte minutos E vem aqui Desliga o fogo E deixa ela sozinha aí Perder a pressão Porque ele ainda está em cozimento E deixa esfriar completamente Tá? Então pessoal Meu feijão já cozinhou Olha aqui como ele fica lindo Lindo e maravilhoso Olha só Ele cozinhou Que foi uma beleza Mas apenas vinte minutos De fervura pessoal E você deixa lá na panela Até perder a pressão E ele fica assim Ele pode conservar Até meses aí Dois meses Fora da geladeira E não precisa gelar Que ele não vai estragar Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Deixe o gostei Inscreva nosso canal E até o próximo vídeo com você O nosso feijão cozido A vácuo pessoal E aqui é o todo Eu cozinhei Trezentos e noventa gramas Que foi cento e trinta gramas Em cada vídeo Se o seu feijão For aquele feijão velho Cascudo Talvez Ele não cozinha Com vinte minutos Mas esse aqui meu Que é um feijão novo Com vinte minutos De fervura Na pressão Ele cozinhou Até o próximo vídeo Com você E um abraço A todos